Música Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Nosso compromisso de fé nos desafia enquanto confiança incondicional em Deus. A vida é diferente para quem a conduz na força do amor de Deus. Somos desafiados existencialmente a cada dia a traduzir em nosso jeito de ser o compromisso de nossa condição de discípulos de Jesus. Nosso discipulado só é fecundado pela fé na ressurreição do Senhor, o mistério maior do amor de Deus para nos salvar. Abramos nossos corações, celebrando este segundo dia da novena que nos prepara para a festa de Pentecostes. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele voladará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurada. Tem a hora em que não vos falarei jamais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus ensina aos seus discípulos o caminho do suprimento de nossas necessidades humanas e espirituais. Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele voladará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E ele acentua, disse-vos estas coisas em linguagem figurada. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Aprendamos, irmãos e irmãs, a importante lição da primeira apologia em favor dos cristãos de São Justino. Ele diz, Não dependia de nós termos sido criados no princípio, mas agora ele nos persuade e nos conduz à fé a fim de nos dedicarmos ao que lhe é agradável, por livre escolha das faculdades racionais com que nos doutou. Consideramos ainda que é de interesse para todos nós não sermos impedidos de aprender estes ensinamentos, mas ao contrário, sejam neles vivamente encorajados a todos nós. Cada um de acordo com o mérito de suas ações, cabinha para o castigo ou para a salvação eterna. Com efeito, se todos os homens tivessem conhecimento disso, ninguém praticaria a maldade, por um momento sequer, sabendo que estaria caminhando para sua eterna condenação pelo fogo. Ao contrário, controlaria todos os seus modos e se adornaria com a virtude a fim de obter os bens prometidos por Deus e livrar-se dos castigos. Irmãos e irmãs, creiamos e abramos nosso coração ao amor de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.